Não esqueçam disso, a dor é passageira. O que os senhores estão passando aqui, o desconforto, isso aqui vai passar. Estará no peito dos senhores o orgulho de ter participado e ter vencido essa etapa na vida dos senhores. Sabe aquele momento que você tá de boa na tua casa, aí do nada, do nada, você dá uma bica na quina da mesa e fala... Meus parabéns, você acabou de experimentar a sensação de dor. A sensação de dor é um meio de seu corpo dizer... Ô meu nobre, você tá meio ferrado aí, velho. Melhor tu parar, senão... Tá ligado, né? Tu vai morrer, cara. Em ReZero, a dor se tornou algo bem... comum. O Subaru em ReZero já experimentou quase todas as formas mais doloridas de morrer, velho. Mano, o Tapei é tão doido, velho, que parece que a cada arco ele consegue ter mais criatividade, velho. Pô, já matei o Subaru afogado, já matei asfixiado, já matei queimado. O que que eu vou matar ele agora? Já sei. Vou fazer ele que cada escada, umas 20 vezes. E pra ReZero, aquele famoso ditado funciona muito bem. Não há nada que não possa piorar, velho. Porque, meu, é tanta desgraça que dá, cara. E basicamente, o conceito de dor é algo bem normal pra gente. Só que o problema é que com o Subaru, a coisa vai muito além, velho. Tem certos momentos que eu faria de tudo pra não tá na pele dele, mano. O cara transcendeu de tanta dor que ele sentiu. É, mas se ele volta da morte, ele fica safe, né? É aí que tá. Ele não fica. Normalmente, quando alguém se machuca com muita frequência, aquela dor começa a ficar menor com o decorrer do tempo. A memória da pessoa começa a acumular aquela experiência e dizer, ó, isso aqui vai doer X. Então você já sabe o que vai acontecer. E o problema é esse, ele nunca esquece de nada. Fisicamente falando, ele fica bem na outra vida, mas mentalmente não. Ele ainda sofre. E isso acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo, né? O lado bom é que ele acaba tendo uma tolerância maior à dor com o tempo. E o lado ruim é que como ele acaba sempre lembrando de tudo, ele acaba ficando meio doido, né, mano? Tem hora que ele não aguenta mesmo. E basicamente, pra gente saber o quanto algo realmente dói pra alguém, a gente vai ter que usar a escala de dor. A escala de dor foi criada pra determinar qual é a intensidade da dor que alguma coisa pode causar. Ela é usada com base numa tabela indicando de 0 a 10 o quão dolorido alguma coisa é. Sendo do 0 ao 3, uma dor que é muito leve ou quase nula. Do 4 ao 6, uma dor que é bem intensa, mas ainda é suportável. E a crítica que é da 7 a 10, que é basicamente impossível de descrever quanta dor você sente. Normalmente nesse último nível, a pessoa desmaia ou enlouquece de tanta dor que ela sente. O problema real aqui, rapaziada, é que essa unidade de medida é extremamente difícil de ser medida com precisão. Ela varia muito. E essa variação também não tem como ser mais precisa, porque pra você medir a dor de alguma coisa, você tem que necessariamente testar as pessoas. Posso dizer a verdade? Ninguém vai querer tomar uma facada só pra dizer o quanto que dói, mano. Isso não existe. Bom, sei lá, só se pagarem muito pra ter voluntário pra isso, porque ninguém quer fazer isso. Teve alguns estudos em que os cientistas, eles queimavam as mãos das mulheres que estavam em trabalho de parto, pra ver o comparativo entre as duas dores. Teve alguns casos que as mulheres tiveram até queimaduras de segundo grau, vai, pra você ver como o parto dói, mano. Tem momentos que a pessoa sente tanta dor em algum lugar, que ela acaba nem sentindo outra dor que tá acontecendo com ela. E tem outra, né? Como a dor é relativa, às vezes um chute na quina da mesa nem dói tanto pra alguém que já tem o dedo todo ferrado de tanto chutar, mano. Tem gente que mó encosta dedinho e já entra em piripaque, mano. Depende muito de pessoa pra pessoa. Depois da primeira vez que a pessoa experimenta, ela acaba sabendo o quanto dói e na próxima vez que ela vai experimentar a mesma coisa, ela acaba tendo uma dor reduzida devido à resistência à dor dada pela própria experiência. E basicamente com o Subaru isso não é diferente. Ele é bem mais tolerável à dor no arco 7 do que no arco 1, entendeu? Ele já sentiu a dor várias vezes. Só que tem hora que nem essa resistência à dor que ele tem ajuda, velho. Tem hora que o cara fica virado no jiraya de tanta dor, mano. E como a gente é sádico igual o autor, nesse vídeo a gente vai ver quanto a dor o Subaru já sentiu usando como base a tabela padrão de tolerância à dor. Eu vou colocar em ordem das dores mais leves até as dores mais insanas que ele teve desde o arco 1 até o arco 6. Então, obviamente tem alguns spoilers, beleza? Simbora. Morreu dormindo. Eu acho que em questão de dor, essa foi a mais tranquila de todas pra ele. No arco da mansão, ele foi mordido pelos cachorros e acabou sendo amaldiçoado. Ele foi dormir e, sem saber, acabou morrendo por falta de mana. Ele não sofreu praticamente nada. Ele acordou no outro dia como se fosse segunda-feira, tá ligado? Suicídio no Penhasco Depois que ele fugiu da Han e pulou do Penhasco, ele deve ter morrido na hora. Não deu nem tempo dele sentir dor. E isso até que útil se for um meio de abusar do retorno através da morte. Se for sempre sem dor, dá pra ter um benefício de voltar, né? Sem sofrer. O problema é que ele não tem sempre um Penhasco pra pular, né? Hell Snipe da Shaula Lá no início do arco 6, quando o Subaru e a equipe dele estão indo pra Torre das Pleiades, eles acabam enfrentando o deserto de Algria antes de alcançar a Torre das Pleiades. E no meio desse caminho pelo deserto, eles são acertados pelos raios de luz da Shaula e ele acaba morrendo instantaneamente. Como a morte dele foi na hora, ele não sentiu nada de dor. Queda livre da escada Lá no arco 6 também, quando o Subaru tava na Torre das Pleiades, ele olha pra uma escadaria e acaba sendo empurrado por alguém. Ele cai direto pra escadaria e se espatifa lá embaixo, morrendo na hora. Morto pela autoridade da Ira. No arco 5, quando o Subaru tava na cidade de Pristela enfrentando o culto mais uma vez, ele teve que lidar com a Sirius. A Sirius, que é o bispo da Ira, captura uma criança como refém e joga ela de uma torre. Assim que essa criança bate no chão, a Sirius usa a autoridade dela e todo mundo morre igual àquela criança e faz o Subaru praticamente morrer instantaneamente também. Patrachi arranca a cabeça do Subaru. Lá no arco 6, antes do Subaru e a rapaziada dele entrar na Torre das Pleiades, eles são afetados pelo miasma da bruxa e acabam ficando maluco. Eles começam a um matar o outro e a Patrachi acaba arrancando a cabeça do Subaru numa mordida. Ele morreu na hora também. O Subaru ficou muito ferido enquanto fugia. O Subaru enquanto tava tentando voltar pra mansão, ele acaba entrando em contato com a baleia branca. Em um desses loops, ele acaba ficando em choque porque ele não queria mais morrer. Ele sai correndo e cai no barranco e acaba se machucando muito. Ele acaba encontrando a carruagem do Otto e acaba metendo o pé de lá. Ele tava muito, muito mal, mas ele ainda conseguia manter a consciência dele. Perfuração por faca. Quando o Subaru tava lá no arco 1, ele tava tentando correr pra salvar a Emilia da Elsa. No meio do desespero dele, ele acaba trombando com aqueles três bandidos do Beco de novo. Na pressa, ele tenta meter o louco, né, e vazar dali, afinal ele tava com muita vontade de salvar a Emilia. E não queria perder mais tempo com aqueles bandidos pé de chinelo, né. Mas como a gente sabe, né, ele é esfaqueado pelas costas e morre. Um bom ponto nessa cena é que dá pra ver que ele ainda consegue manter a consciência e perceber que ele tava num loop, porque o salgadinho cai no chão e ele ora, caraca, mano. O velho Ron não comeu esse salgadinho, véi. É engraçado, parece que ele até esqueceu das duas facadas que ele tomou nas costas. Maldição. Assim como na morte dele dormindo, o Subaru foi amaldiçoado pelos cachorros que a Emilia comandava e começou a ter muita dor, tontura e vômito. Como a maldição basicamente funciona puxando a mana do cara pros cachorros, o Subaru passou muito mal. A dor que ele sentia pra mim é semelhante aos sintomas que a Dengue dá. O cara fica muito mal, mas muito mal mesmo. Fora também, né, que depois que ele começou a procurar ajuda porque ele tava todo vomitado lá, a Rin chegou e arrancou o braço dele e depois matou ele ainda por cima. Nossa, ele sofreu demais naquele loop, véi. Meu Deus do céu. Barriga cortada. Pior que ser esfaqueado é ter sua barriga cortada de fora a fora. O Subaru no início da história tava tentando recuperar o brasão da Emilia e salvar a Emilia da Elsa também. E o problema foi que ele morreu duas vezes pra praticamente a mesma coisa, a lâmina da Elsa. Como ele teve a barriga dele cortada, as tripas dele caíram tudo no chão. E ele morreu rápido porque ele perdeu muito sangue, mas aquilo causou uma dor enorme nele. Era uma caimação sem fim. Membros arrancados. O Subaru no arco da mansão tava lá trabalhando e tal, e tava tentando descobrir quem que era o tal assassino que pegava ele e supostamente pegava a galera da mansão também. Aí mais tarde ele descobre que a Rin tava lá fazendo o trabalho sujo junto com a Han. A Rin corta a perna dele fora e espanca ele com uma corrente, pra forçar ele a revelar o motivo dele tá lá na mansão e ficar fedendo miasma daquele jeito. Sorte que a Han matou ele cortando o pescoço, porque senão, véi, ele teria sofrido muito mais. A Rin não pôde ser salva. Uma das maiores dores do Subaru no arco 4 foi que nem usando o retorno através da morte, ele conseguia reverter o coma da Rin. E isso não é bem uma dor física, é uma dor emocional. Ele era basicamente a única pessoa que podia salvar ela, mas ele também não consegue fazer isso. E inclusive isso acaba se tornando um dos objetivos principais do Subaru na história. Chegamos ao último nível, a dor extrema. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Congelamento no corredor. Naquela época que tava rolando o ataque do culto na mansão do Roswell, o Subaru tava tentando achar a maneira de reverter toda aquela desgraça. Numa dessas vezes ele encontra todo mundo morto na mansão. Enquanto ele procurava a Emilia, ele acaba encontrando um corredor que tinha vários cultistas congelados. No segundo que ele encosta a mão na maçaneta, ele perde os dedos na hora, véi. Quase que ao mesmo tempo que ele tá indo pra trás, a perna dele quebra. E em poucos segundos, o corpo dele inteiro fica congelado. Depois disso ele se quebra. Essa morte em si não parece ser tão dolorida assim do que perder membros. Só que, pensa um pouco galera, o corpo dele inteiro foi congelado. Sei lá, faz o experimento aí na sua casa, vai no congelador e segura um gelo na mão pra você ver o que acontece. Você não vai aguentar, tua mão vai queimar, véi. Agora imagina toda essa dor no seu corpo inteiro. No anime em si não parece que ele sofreu tanto nessa cena. Parece que ele só foi congelado e nem percebeu. Só que na vida real, puta merda. Eu não quero ser congelado vivo não. O uso excessivo da mão invisível. O Subaru usou poucas vezes a mão invisível, mas sempre que ele usava demais, ele tinha uma dor de cabeça tão forte que era como se fosse o crano dele quebrando. Na 9 eu disse que era uma dor tão intensa que ele perdia a consciência completamente. Deve ser por isso que ele só usa quando precisa, né véi. Congelamento lento. Nesse caso eu acho bem pior do que o congelamento no corredor. O Subaru depois de falhar mais uma vez em salvar todo mundo, ele acaba matando a Emilia sem querer contando sobre o retorno através da Marte. Depois que o Puck vê isso, ele começa a congelar tudo e todos. Só que ele faz o Subaru ser congelado bem devagar e dá um sermão bem dado nele também. E nesse caso, além da dor física dele estar sendo congelado vivo, ele também estava com uma dor emocional. Imagina você sem querer acabar matando a pessoa que você mais ama. Era basicamente esse peso na consciência que ele estava. Medo infinito. Lá no Arco 5, a Sirius usa a autoridade dela no Subaru e faz ele experimentar uma espécie de medo infinito. Ele sofreu tanto que ele se cagou inteiro e morreu de medo, literalmente. Caindo na escada. Assim como lá no início que o Subaru foi empurrado lá e virou uma moeba lá no chão, esse aqui ele não teve tanta sorte. Ele foi empurrado de novo nas escadas. Só que dessa vez, em vez de ele cair direto, ele começou a quicar nas beiradas. Ele quebrou tanto os ossos dele que acabou virando farelo de pão. Ele chegou no andar inferior completamente estourado na calçada. Ele quebrou literalmente quase todos os ossos do corpo dele. Devorado vivo. Essa foi, sem dúvidas, uma das piores, se não a pior morte que ele já teve até hoje. Cara, a dor que ele sentiu, véi. O que vocês viram no anime é fichinha, véi. Na novel é a descrição. Meu Deus, véi. Cara, é surreal, mano. No anime dá pra ver que ele sofre muito naquela cena, mas na novel tem tanto detalhe, cara. Nossa, mano. Cara, essa com certeza é a pior morte que ele já teve até hoje, mano. O cara foi simplesmente comido por todos os buracos do corpo dele, véi. Sim, mano. Comendo até o cu. Ele sofreu tanto que a mente dele começou a simplesmente ignorar a dor que ele tava sentindo. Ele enlouqueceu. Claro que ele foi muito azarado, né? O último lugar que os coelhos comeram foi o cérebro dele. Então, ele ainda continuava vendo, ouvindo, né? Até eles comerem a orelha também e os olhos, mas... Deu pra entender, né? Ele tava consciente ainda. Mas pra mim, pra mim, a maior dor de todas é eles não anunciarem uma terceira temporada. Sério, isso dói demais. Cara, espero que em junho eles anunciem, mano. Não aguento mais esperar. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Ray. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mas aí, o que você achou dessa escala de dor? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.